Boa noite galera, beleza? Vou estar ensinando a vocês a fazer essa decoração Tá bom? Pra dar início, vamos lá Você vai precisar de um limão siciliano Quatro palitinhos, no máximo Você vai precisar De uma taça Beleza? Bem simples, bacana e rápido Pra o seu drink Você pode conseguir uma faca dessa Ou outra Com a pontinha fina, beleza? Vamos lá Você vai vir com o limão siciliano Descascar ele Certo? Aqui galera Você pode Fazer o seu mesemplais Você barman Antes Do movimento Você bota no drink Você faz Umas decorações Você vem aqui Tira essas partezinhas Beleza? Pronto Aí você vem aqui O segredo Dando um estalhozinho Devagar Certo? Fazendo a curva Aqui Direitinho Os cortezinhos Bem curtinho Que é pra na hora que você for colocar na taça Ela abrir E ficar bacana Beleza? O interessante é que vocês não vão perder o limão siciliano Você pode reaproveitar ele Você vem com os dois palitinhos E aqui embaixo Um caixa Um caixa galera Beleza? Você deixa ela prontinha aqui Você vem com o outro Aqui pode ser uma laranja Uma tangerina Vai ficar com a cor bacana Você faz da mesma forma Descasca Também No caso aqui Vai ser a rosa Que você vai estar fazendo Entendeu? Você vai estar fazendo a rosa E a rosa Vai ficar bacana No seu drink Entendeu? Você enrola aqui Aí galera Você vem aqui nessa parte Encaixa aqui Certo? Quebra a pontinha Você vem aqui agora Encaixa naquela que você iniciou Beleza? Olha como está ficando Bacana Você vem aqui com a taça Agora Encaixa ela aqui Faz assim Gira aqui um pouquinho E aí você encontra ela aqui Aqui você vai quebrar um palitinho Pega uma pontinha E vai encaixar aqui Pronto Está aí a decoração Espero ter ajudado aí A galera barman Profissional Beleza? A fazer a decoração Para o seu drink Um grande abraço Até a próxima Fui! Tchau! Tchau! Tchau!